Certamente concordará que já vimos de quase tudo na natureza. Desde peixes voadores, lagartos que correm sobre a água e até mesmo porcos com cornos. Mas isso... Se não me conhece, sou Pedro Sapaulo. E está vendo a forma do conhecimento. Isso... É na verdade isso. Mas o que é isso? Por que é isso? E como se transforma nisso? O nome do bicho é Phylodes imperialis, vulgo lagarta caveira. Um inseto pertencente à família Heribidae, do gênero Phylodes. Pode ser encontrado no nordeste de Queensland, Austrália, ou em Papoa, Nova Guinea. As cores variam de acordo com a idade e espécie, podendo ser castanha, vermelha, ou ainda verde. Geralmente, tem cinco centímetros de comprimento. Mas... e a caveira assustadora? Os pesquisadores chegaram à conclusão que é um meio de defesa. essa... é na verdade a forma larval da Phylodes imperialis. E como sabe, nessa fase os insetos são muito vulnerados ao ataque de predadores insetivos. É aqui onde entra a... a caveira. A lagarta Phylodes imperialis assume essa posição quando se sente ameaçada, para poder ela mesma parecer uma ameaça. Trata-se de uma enorme e assustadora cabeça falsa, que a faz parecer maior e intimidante, como por exemplo uma cobra. Quando sente que a ameaça desapareceu, o bicho relaxa e volta à sua posição normal, revelando com isso, a sua verdadeira cabeça. O método funciona tão bem, que lhe permite viver com relativa segurança, até chegar à fase final do seu desenvolvimento. Uma linda traça imperial. Deixa o seu like se gostou do vídeo, e assista também a outros vídeos desse gênero, na playlist de curiosidades que aparece aqui em cima. Até mais, e fique bem.